Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que fazes, ai Elias, escondido na caverna a chorar? Venho cito, varão celoso, estou aqui, pois Isabel quer me matar. Senhor, meu Deus, só eu fiquei, agora eles querem virar minha vida. Não fale assim, meu cérebro, Elias, eu sou teu Deus e estou contigo todo dia. Aleluia! Aqui o Dali, Traumete Elias, encontrou-se com Eliseu no mesmo dia. Lançou a capa que o trazia, e Eliseu até chorou que afetia. Seguiu-me juntos por muitos dias, Deus revelou que ia arrebatar e fria. Lá no Jordão, que maravilha, Deus, meu, Deus, meu, eu quero a capa que eu ia. Aqui o Dali, Traumete Elias, encontrou-se com Eliseu no mesmo dia. Lançou a capa que o trazia Senhor Deus, São Paulo chorou de alegria Seguiram juntos por muitos dias Lá revelou, queria arrebatar a alegria Lá no Jordão, que maravilha Meu Deus, meu Deus, eu quero a capa de Elia Meu Deus, meu Deus, eu quero a capa de Elia Meu Deus, meu Deus, eu quero a capa de Elia Aleluia! Amém!